Salve de boas! Antes de a gente começar a aula de fato, eu preciso mostrar um pouquinho do layout para você e também mostrar como que você pode pegar o layout que eu deixei disponível no Discord, que é o site, né? A parte visual dele, e já colocar para você aí no seu próprio Figma. Se você não conhece o que é Figma, fica tranquilo, você não precisa ter uma expertise gigantesca como design. É algo bem simples. Em algum lugar aqui vai ter um link para você entrar no Discord da Colab Code. E aí no Discord da Colab Code, se liga só o que vai ter aqui para você, ó. Vai ter isso daqui, ó. Vai ter essa estrutura aqui bonitinha, beleza? Você vai entrar no link, né? Demora ali, eu acho que uns 10 minutos por questão de segurança para evitar bot, beleza? Mas depois desses 10 minutos, você vai procurar essa sala aqui, ó, chamada Arquivos. Fica dentro de Infos, é uma das primeiras salas. Essa aqui provavelmente você não vai ver, se você não for subir no canal da Twitch. E aí você vai ver aqui a parte de arquivos. E aí vai estar aqui escrito, ó, Cashback Web 3, P3, beleza? É esse daqui que você tem que procurar. Se você não achar por algum motivo, né, não for a última mensagem, dá uma olhada aqui, ó, em Full Stack JavaScript Web 3. Você copia, né, vou copiar aqui, mas você pode escrever isso. E se você der um Ctrl F, você vai abrir a busca ali, ó, tá vendo? Dentro do arquivo, aqui no topo, lá do lado direito, lá em cima, ó. Você copia esse texto. Quando você der o Enter, ele vai listar para você aqui, ó. Então ele vai mostrar onde que está esse ponto específico. Você pode dar um jump. E aí ele vai direto para onde você achar o arquivo do Figma. Você vai clicar aqui e vai fazer um download simples. É um download easy, fácil, fácil. Depois de ter feito o download, vai estar na sua pasta de downloads, né? Você pode clicar com o botão aqui, ó, na pastinha, para achar ali a pastinha de download. Isso vai depender do seu sistema operacional. No caso, eu estou usando aqui o Mac OS, mas se você estiver no Windows, estiver no Linux, o Figma funciona em qualquer sistema operacional. Essa é a maravilha dele. Que é o que a gente vai usar para ver o design ou ao fazer uma alteração, caso você queira, no seu projeto. Beleza? Então esse daqui é o Figma para a gente. O que você vai fazer agora? Eu já tenho o Figma instalado. Mas eu vou mostrar para você para onde você instala o Figma aí na sua máquina, caso você queira. Ou você pode usar na versão web. Vai entrar no Figma.com. Você pode usar o próprio navegador. Ele funciona. Essa ferramenta funciona no próprio navegador aqui, ó. Tá vendo? E aí você vai fazer um login, um cadastro, nada muito complexo. Bem simples mesmo. Beleza? Eu nem vou mostrar aqui que vai ser tranquilo. Se você tiver qualquer dúvida, lembra. Você sempre pode colar lá no Discord da CollabCode, né? E perguntar, né? Eu vou te mostrar onde está a sala de dúvidas aqui a pouquinho. No próximo vídeo eu mostro onde você tira a sua dúvida, caso você tenha alguma. Vamos voltar ali então na felicidade, ó. O que você vai fazer aqui? Aqui você vai importar o arquivo do Figma. Tem várias formas de você importar, mas logo no começo aqui, ó, você tem Import File. Você vai clicar em Import File. Aí vai ter lá o arquivo na sua pasta de downloads. Você vai clicar nele e dá um Open. Automaticamente ele vai baixar aquele arquivo pra você e você vai ter todo o layout do projeto que você precisa mexer aqui junto comigo, ó. Então tá aqui, ó. Ah, deixa eu dar o dono. Foi mal. Vou clicar aqui que eu acho que eu acelerei e zoei, né? Ah, já existia um ali, né? Então vai ficar duplicado. Esse daqui, ó, sou eu de novo, né? Porque eu tenho uma versão instalada dele, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Essa é a versão instalada. Você pode depois procurar Download Figma. No Google você vai achar pra baixar o download. Fazer o download dele é gratuito, você não paga nada. Beleza? Mas tanto faz na versão web ou na versão aí instalada. Vai funcionar igual. E essas são as telas que a gente vai trabalhar. Tem várias coisas aqui das telas. Os componentes aqui embaixo que a gente vai mexer. Um monte de componentes, tá vendo, ó. Que a gente acabou baixando aí. E esses componentes, na verdade, são de um artista. E se você quiser acompanhar ele, todas essas artes aqui. Algumas partes estão aqui, né? Algumas partes não estão. É desse mano aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. É desse cara aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui pra cá. É no It.io. Vou deixar aí um link também na descrição, em algum lugar pra vocês. Se você procurar, você vai achar. E aí você tem aqui as minhas bibliotecas. É essa pessoa feliz que eu peguei aqui o layout. Que é de um jogo, na verdade. E aí eu tô usando do jogo pra fazer o site. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui o link, ó. Pra mostrar pra vocês. É desse rolê aqui. Vou mandar aqui ao vivo na Twitch. Que eu tô na Twitch, né? Vou mandar aqui no chat pra galera, ó. Vou mandar aqui no chat pra galera. O link, ó. Vocês já podem conferir lá na felicidade, beleza? Quem tá na Twitch agora, só dá exclamação ao Discord. Que também você consegue já pegar o link do Discord da Collab Code. Então, vamos voltar ali pra gente começar a ver como é que a gente vai ficar nesse projeto. Vou apresentar o projeto pra vocês, já que a gente tá no Figma. Então, a primeira coisa que você tem é a tela inicial, que é a Home. Vai ter um Connect Wallet. Você vai usar o Connect Wallet pra conectar a sua MetaMask. Se você não sabe o que é a MetaMask, não sabe o Connect Wallet, a gente vai explicando durante o curso. Mas, basicamente, o projeto é um sistema de cashback na Web3. Não sei o que é o Web3, fica tranquilo que vai ter um vídeo só explicando a parte do Web3 pra você. Mas, talvez, você já conheça o sistema de cashback, que é onde você compra alguma coisa e parte do que investiu retorna pra você em dinheiro. E é isso que vai acontecer. Você vai investir em jogos ou apenas fazer um cadastro. E aqui dentro você vai receber, beleza? Uma parte dessa grana investida. Isso é real, beleza? Eu vou fazer esse projeto rodar em produção junto com você. Eu vou te ensinar a criar o concorrente do projeto que eu tô criando. Olha que loucura. Mas, eu acho que é importante pra gente ter um projeto real e não ficar vendo o clone do próprio Spotify ou o clone de uma coisa que você nunca vai criar, que você nunca vai conseguir nem ganhar dinheiro com isso. Talvez você consiga criar um concorrente muito maior que o meu e ganhar dinheiro aí apenas com esse curso. Espero que dê certo. Não tem nenhum problema. Então, aqui tá alguns projetos que são parceiros nossos, que já estão patrocinando a aula, né? O curso em si. Então, o Mining Room, que é dessa primeira aula. O Energy Galas, que vai ser depois. O MidiTal. E vai ter outros também, beleza? Que já estão aqui listados. O Bomb Chain, o Minor Work. Vai ter outros aí que a gente vai conseguindo parceria durante todo o curso, beleza? Então, quais são as telas? A primeira tela, essa daqui. Depois de logado, você vai ter a lista aqui dos projetos principais, os projetos que estão mais em destaque, que aí pode variar, beleza? Depois tem uns links aqui de games, unclaimed, claimed, links e FAQ, beleza? Então, a gente já tem aqui as telas de games, a tela de unclaimed e a tela aqui de claimed. Não temos a tela ainda de links e também não temos a tela de FAQ. Eu vou criando todas as telas e vou disponibilizando para você ali no Discord da Collab Code. Então, sempre olha lá. Vai ter uma versão atualizada do layout, do design, para você poder acompanhar durante a aula, beleza? Então, basicamente, esse é o projeto que a gente vai fazer aí durante a aula. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha sentido desafiado. Muitas coisas aí que você não tem de conhecimento, que eu usei de termos e tal, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudo na calma. Sem acelerar, sem loucura, sem pular etapas, beleza? E você não vai ter que pagar nada. Essa é a parte mais gostosa. Então, não deixa aí de deixar seu like, compartilhar, mandar para os amigos, porque isso ajuda muito a fazer... Chutou é gol? A continuar criando conteúdo de graça, beleza? Valeu pela força aí e até a próxima aula. Falou!